E Jesus respondeu, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus está chamando a atenção da sua geração, mas sobretudo de mestres da lei e fariseus, conhecedores da lei de Deus, praticantes dos mandamentos de Deus, aqueles que exigem, cobram dos outros, eles estão toda hora querendo cobrar algo de Jesus. Na verdade, querem colocar Jesus em uma situação difícil, porque não souberam acolher o mestre. Dar-nos um sinal. Jesus é o próprio sinal vivo de Deus no nosso meio, no meio de nós. O que Ele faz, o que Ele realiza, o que Ele ensina. Mas não coloquemos Deus à prova. Se eles erraram, muitos erram nos dias de hoje também. Quando exigem que Deus nos dê sinal, desde a hora em que eu me deito para dormir, a hora em que eu me levanto e saio para viver, os sinais de Deus estão por toda parte. Do céu que eu contemplo, do sol que eu posso a cada dia me privilegiar de tê-lo, a chuva que cai, a beleza da natureza, são os sinais externos. Quando eu olho para dentro do meu coração, a graça, o amor de Deus que me alcançou, o perdão e a misericórdia divina que me lavam, que me purificam, os sinais de Deus, Ele está vivo, presente no meio de nós. A sua palavra que é anunciada, o seu corpo e o sangue, seu sangue que é o nosso alimento, o seu reino que se instalou no meio de nós. Mas desculpe, nós muitas vezes somos uma geração má e perversa, porque é muita maldade, é muita perversidade, não querer reconhecer ou não se abrir para reconhecer Deus nas coisas ordinárias e até extraordinárias que acontecem em nosso meio. Nós temos aquela sede de coisas mais elevadas, queremos milagres, queremos que Deus coloque a prova, queremos que Deus nos dê sinais, que Ele prove que nos ame. Não, meu Senhor, você não precisa dar sinal nenhum para mim, porque o seu amor me conquistou. E o seu amor que me conquistou já é a grande prova que eu preciso, ou que eu precisava, ou que eu necessito para saber o tanto que o Senhor me ama. Não, eu não posso e nós não podemos colocar Deus à prova. Exigir que Deus faça isso, exigir que Deus faça aquilo, a única coisa que eu posso pedir a Deus é que eu não me afaste do seu amor e da sua misericórdia. Isto me basta. Deus abençoe você.